Vou te castigar Que me queima a boca nesse palavrão Deus, adeus, mas que vontade louca Que me queima a boca nesse palavrão Vou te misturar no prato um desafio Não te aprecio, não Vou te misturar no prato um desafio Não te aprecio, não Pensa, adeus, a gente almoça e janta Grita, derra e canta esse palavrão Pensa, adeus, a gente almoça e janta Grita, derra e canta esse palavrão Vou te censurar a torta e a direito Não te aceito, não Vou te censurar a torta e a direito Não te aceito, não Grande é Deus, maior o seu segredo A morte, o fim e o medo desse palavrão Grande é Deus, maior o seu segredo A morte, o fim e o medo desse palavrão Vou te castigar de tudo quanto é jeito Não te respeito, não Vou te castigar de tudo quanto é jeito Não te respeito, não Pensa, adeus, mas que vontade louca Que me queima a boca nesse palavrão Pensa, adeus, a gente almoça e janta Grita, derra e canta esse palavrão Pensa, adeus, a gente almoça e janta Grita, derra e canta esse palavrão Grande é Deus, maior o seu segredo A morte, o fim e o medo desse palavrão Grande é Deus, maior o seu segredo A morte, o fim e o medo desse palavrão